Quando nos anos 90, pela primeira vez, tricolores se reuniram com camisas brancas e duas listras para torcer pelo Fortaleza, nenhum deles pediu permissão a ninguém para poder exercer o direito de amar esse time. Em 1991, Atuf começou sua trajetória de seguir o Fortaleza. Como já dizia Jackson de Carvalho, estou com ele e sim, não abro mão, aqui no PV no Castelão. Ceda Atuf a carregar, desde o seu nascimento, a grandeza e a responsabilidade de continuar um legado. Atuf nasce substituindo a fiel tricolor do grande sheik Manuel Magalhães, que na época era a maior torcida do Fortaleza e saiu das arquibancadas para virar um programa de rádio e passou seu bastão para Atuf, ao batizá-la com o nome Leões da Atuf em votação ao vivo no programa Voz da Fiel. De lá pra cá, essa torcida sempre se destacou pelo seu apoio incondicional ao clube. Começou o pé quente e Fortaleza foi bicampeão cearense em 1991 e 1992, mas depois amargamos 7 anos sem títulos estaduais. Destes, 5 sem ganhar um mísero turno. Vimos o clube vender sua sede social e cair para a última divisão nacional, a famigerada terceira divisão. Os anos 90 não eram fáceis, mas adivinha, Atuf fez foi crescer nesse período. Por quê? Porque sempre quem entrava na Atuf sabia que trazia uma imensa responsabilidade. Nunca deixamos de apoiar nos interiores mais humildes ou nos estádios mais precários. Do estádio mais precário do Piauí ao vazio demográfico do Tocantins, quem estava lá com Fortaleza? Chega nos anos 2000 e não ocorre o bug do milênio, mas o Leão ganha um turno depois de vários anos contra o Itapipoca e Atuf derruba o avambrado do PV, mantendo a tradição dessa mesma torcida do Fortaleza, que já havia derrubado o mesmo outro aos dois leis. Atuf tem a alma agueira da torcida do Fortaleza. A geração 2000 vê um Fortaleza vitorioso que ganha títulos, goleia o rival, lota o castelão e joga na primeira divisão. Temos a década de ouro, um privilégio que os primeiros componentes da Tuf não tiveram a honra e o privilégio de vivenciar nos anos 2000. Mas nem tudo foram flores. Passamos juntos com o clube por diversas crises e situações que ora nos aproximavam e ora nos distanciavam de quem dirigia o clube. Em várias épocas, mas nunca nos afastamos dos estados, do apoio, da cobrança, das caravanas, indo até o limite. Perdemos o nosso presidente. O clube nos virou as costas. Nos criminalizou. Não desistimos em momento algum. Juntamos nossos cargos e continuamos na saga de apoiar o Fortaleza de forma incondicional. Chegam os anos 2010. E voltamos para a terceira divisão. Outro período longo de vacas magras. Voltamos a perambular por estádios nos interiores do Brasil, do Agrete à Amazônia, do Acre aos Pampas Gaúchos. Sempre tinha alguém com a nossa faixa, com a nossa camisa branca de duas listas, apoiando o nosso Fortaleza. Agora voltamos às vacas gordas. Na verdade, gordíssimas. Saímos de Marabá para Buenos Aires. E o que mudou? Absolutamente nada. A mesma paixão. A mesma loucura. A mesma vontade de fazer as maiores festas. de jogar junto com o time. De fazer jogadores técnicos se emocionarem e permanecerem conosco. Porque sabemos fazer a atmosfera exata que qualquer um que ama futebol entenda a grandeza do nosso amor e respeite o nosso clube. Pelo que vem nas nossas arquibancadas. Aprimoramos no decorrer dos anos a forma de motivar o nosso Fortaleza em campo. Sempre com inovações que surpreendem e emocionam. Tudo sempre com muito amor envolvido. E uma paixão que não tem dinheiro ou divisão que mude. Viramos referências regionais, nacionais e internacionais. E em termos de festas. Orgulhamos o povo do nosso estado e da nossa região pelo que fazemos nas arquibancadas. Assim como lá em 1991, não pediremos permissão a ninguém para nos reunirmos e torcer pelo Fortaleza. Pois como todo mundo de Elépto é percebido, fazemos isso porque o amamos incondicionalmente. Dirigentes, modelo de gestão, tudo isso passa. Mas o amor que os leões da TUF sempre demonstraram não passará. Estávamos nas más, estamos nas boas e estaremos sempre. Ninguém impedirá a maior expressão de amor ao Fortaleza Esporte Clube de o motivar a mais uma vitória. E se perder? Estaremos lá no jogo também. Aqui ou fora, queiram ou não os tuxais. Somos madeira de lei que cupem não rói. Até o próximo jogo, Fortaleza. Somos dos Leões da TUF. Eternamente a força da galera. Eternamente a força da galera.